Fala meu povo, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo eu vou mostrar alguns recebidinhos aqui do mês de dezembro, já coloquei aqui no divã e vou mostrar todas as peças aqui pra vocês, tá ok pessoal? Deixem seu like no vídeo, tô gostando de fazer vídeo, lembrando que esse canal é muito antigo, eu voltei a utilizar ele por causa das aulas, pra correção das atividades, né, por causa da pandemia e também tô colocando meu dia a dia, algumas coisas de viagens, alguns vlogs, então se você não é inscrito, já deixa sua inscrição aqui e também convide seus amigos para participarem, ok? Quem gosta de recebido, eu amo e vou mostrar pra vocês. Acompanhem também o meu Instagram, arroba Pati Kelly, certo? E a primeira caixinha, essa aqui que eu vou mostrar, foi a minha mãe que mandou, eu não tô com maquiagem, eu passei apenas uma base com, um protetor solar com base, né, contornei a sobrancelha, passei um gloss, porque eu tô com muita melasa. E o cabelo, né, só os cachos mesmo, natural. Então esse aqui foi minha mãe que trouxe lá de candês pra mim, esse recebido aqui. Olha, para decoração de Natal, né, é uma toalha de mesa natalina, muito linda, que eu adorei. Essa aqui é a primeira caixinha, pessoal. Vou mostrar a segunda. Essa aqui. Veio de Juiz de Fora, é de uma loja, da Lumière. Aqui tem um pedido, né, porque eu abri pra fazer a gravação no Instagram. E, né, sempre vem bonitinho, papel de seda. São algumas joias, né, eu pedi para o Réveillon e uma para o Natal. E também recebi um mimo, né, da loja, sempre me manda mimos. Eu vou mostrar aqui, eu pensei para o Natal, caso eu fosse passar o Natal fora, né, porque pra passar com a minha família não precisa. Foi esse arcoffee aqui, lindo, de esmeralda, ó. Trabalhada. E tem um banho aqui, né, muito lindo. Esse foi meu recebido. E eu separei, né, eu escolhi lá no site uma joia que eu tava com muita vontade para o Réveillon, que é esses brincos aqui de flor, gente. Pra você fazer um cabelo desprezo ou semipreso. E para acompanhar, né, esse brinco lindo da Lumière, olha, é um banho muito bom, uma tarraxinha muito resistente, veio o anel pra acompanhar. Fica lindo, gente. Tô apaixonada. E aí, né, fiz a minha comprinha, pensando no meu Natal e Réveillon luxuoso. E eu ganhei esse mimo aqui maravilhoso, que é esse outro brinco que fica bonito, né, pra usar no dia primeiro. Se você gosta de joia, comenta aí, né. E essas foram da Lumière, lá de Juiz de Fora, semi-joia de luxo. Vou passar para o outro recebido. Agora, eu vou mostrar essa sacola aqui, da Futura Calçados, que eu tenho de parceria. Vou até abrir aqui. Foi meu recebido, ó, de novembro. Eu mostrei meus recebidos de aniversário, quem não viu o anterior, assistam. E é um tênis lindo, da Petit Jolie. Super confortável pra viajar, né, dá pra fazer exercício. Ele não tem cadarço, só de enfiar o pé. E é muito levinho, né. Então, eu adorei. É cinza com brilhozinho. E Petit Jolie, suspeita pra falar, porque eu amo muito. E essa loja aqui é de Lavras, Futura Calçados. Aí lá tem muitas marcas, entre elas, Petit Jolie. E eu recebi também de lá, né, um mimo já de Natal. É um mini chocotone aqui. Já escrito Feliz Natal e Feliz Ano Novo. E a gente adora, né, receber coisas pra comer. Depois, também de parceria, recebi esse aqui, Eleida Moda Íntima. Então, é uma loja que agora, a partir desse mês de dezembro, vai ser só online, né. É uma loja de peças íntimas. Então, eu recebi essa camisola linda. Olha que linda. Eu já fiz publicidade pra ela. E, assim, tem uma transparência super sexy. Acompanha a calcinha, né, tá aqui dentro. Aí tem mais coisas. Tem um hobby, setinho. Ó, aqueles hobbies. E é só. Da Eleida Moda Íntima. Então, recebido aqui, eu vou deixar ele pro final, porque ele é importado, veio dos Estados Unidos. Esse outro aqui é da Elpe Acessórios. É uma loja online também de Lavras, da filha de uma amiga minha. Que ela vende joias em aço, né. E o aço, ele é muito bom, porque ele não preteja, não dá alergia, né. Então, ele é tão lindo quanto a prata e ainda tem essa vantagem, né, de ser mais resistente. Então, aqui vem sempre, ó, uma tag, né, da loja. Ela me mandou esse mimo aqui de Natal, que é uma bochinha de cabelo. Olha que gracinha. Pra combina com academia, né, que é bem chamativa a cor, assim. Adorei receber. E a encomenda, né, foi esse colar aqui de profissões, né. Sob encomenda, ela pede de todas as profissões, né. Ela tinha me falado sobre a profissão de professor. Só que esse aqui é da profissão de maquiadora, ó. Ela tem uma chapinha escrito maquiadora. E embaixo, ela tem um rímel e um batom. Vou colocar de perto aqui pra ver se vai focar. Ó, rímel e batom. E em cima, uma chapinha escrita maquiadora. E são joias muito resistentes, sabe. Eu tenho usado bastante. É, eu tô em uma fase que eu tô usando só joia mesmo. Eu desfiz as bijuterias, doei algumas, né. As mais caras eu coloquei no bazar, no Instagram do bazar. E a única, assim, que eu tô usando ou é a semi-joia de luxo, como eu mostrei, da Lumière. Ou então é a sem aço, né. E aqui tem, não pare até se orgulhar de você. Sempre os recadinhos bem carinhosos que a Loa deixa. Quem não conhece, procura lá. Elf semi-joias, adorei a Coutinho. É Scrooge que eles falam agora, né. Sou buchinha. Na época que falava buchinha, agora fala scrunch. E o último recebido, gente. Eu tô muito feliz. Esse recebido aqui, veio dos Estados Unidos. Vem nessa caixa linda aqui, ó. Até escrito aqui. E ele veio cheio de coisa. Vou abrir aqui pra vocês. Veio o plástico bolha, aquele mais resistente, né. Que era uma viagem internacional. Passa na alfândega, essas coisas. Então, essa caixa vem cheia de produtinhos. Eu vou colocar o vídeo em seguida de quando eu abri. Uma amiga tava aqui pra me ajudar. Mas agora eu vou mostrar, né, os produtos. E aí E aí E aí E aí